Eu sou um vestido de lavador de moto Porque como DJ, todo mundo tá vendo aí, ó Não dá pra ti, Rob, sai daí Deixa o meu amigo Tony Black trabalhar Porque como DJ, eu te disse Pega o microfone, cara, ok Está no depender da tua casa E começa a treinar Toda hora a galera vem, epa O que que esse cara tá falando ali? O que que esse cara tá falando ali? Sai daí pros seus corinhos, por favor, dá licença Vem, vem, DJ, o que que tá fazendo aí? Sai daí, sai Por favor, dá licença Vem, 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 vem Tô com a pedra aqui Agora, DJ, escuta Pega, será que você corre aí? Por favor, pelo amor de Deus, senhor Pelo amor de Deus A festa da Peneza Animita Tocando o coro dos dois lados aí, ó Ivan Cesar Ivan Cesar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Cadê o gritinho da galera da Torpeia do Música Vamo lá Cesar da Pensei Seguinte Espanca, espanca, espanca mesmo na qualidade Espanca, espanca, espanca mesmo na qualidade Espanca, espanca, espanca mesmo na qualidade 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 Olha a canção Aí a canção Espanca, espanca, espanca Mesmo na verdade Já já pegou essa tela A gente vai arrasar E com a mão Eu não quero você Olha aqui, Rutz Deixa eu roubar aqui um pouquinho Do teu tempo rapidinho Deixa eu bater um papo especial Com o grande Toinho Rutz O homem da torpeda musical Tá sorrindo com o vento Toinho falou o seguinte Pra galera que diz Ah, Tony Pera Tu tá emprestado Ele diz bem aqui na frente Tu estudou o tanque sério Tu sabe ler O nome que tá aqui é torpeda musical Olha o Toinho Beleza, então Boa noite a todo mundo Todo aquele que tá aqui com a gente Curtindo a torpeda musical A torpeda musical A torpeda se lá voltou A torpeda musical 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 Eu encontrei o empresário forte Que era o filho O Tony pega O Grecio pega E tem o Jair Internantes Viu? Esse nome vai ver aí que é o Rádio Poligar Radiola junto do lado do Inha Berga. Olha, eu vou dar um trato para o rapaziada aí. A torpeda voltou. Viu? Bem forte. Viu, né Frank? Bem forte. E daqui para frente, vamos fazer a outra corrida. Tem um contrato aí, viu Frank? A gente toca lá no Maruj com uma raviola. A partir de segunda-feira, a gente vamos derrubar. O grande rock são muitos. Tá suando, tá nervoso. Já tomou correndo de pressão. Como é? Robson, vamos lá. Fala, Robson. Fala, Robson. Tá dizendo aqui que... Fala, Frank. O Inferno tá de rolo, porque ele tá dando pra descontar a bolada dele. Ele põe um pouco de ângulo lá em Brasília. Eu digo, não, o Antônio é considerado. Ele põe a costa dele e é marca. Meu irmão, tá tudo certo, viu, compadre? O Inferno, tá tudo bonitinho, tá tudo certinho. Maravilha, cadeiras à parte, né? Meu amigo Carlos Ivan. Ele tá registrando tudo. É de cá. Estrela do som. Meu amigo Paul Viana. A galera do lado da Estrela do Som. Tá com a gente, né? O meu amigo Ferreirinha, né? Que não é o da Estrela, é o Ferreirinha. Lá do Amacate, da área de Bec Mau. Não, não, não. Você tá com os áudios, viu, Tônio? Tinta-feira, estipa Bec Mau, a mega brisa do som. Vamos lá, né? Tô lá, DJ! Bora! Pra que o Tônio quer trazer, que ele tá pagando socorro. Então, vamos lá ver se ele troca uma pedra lá. Pra ele. Vambora! Siap! Jígera! Hei! Beleza! Beleza! Vé! Estúcia! Vai chegar ali, chega ali Vamos lá, vamos citar Vem ali, vem ali Vem ali Vem aí Alô, tô de pedra A pessoa tô de pedra Não corre Fica aí, não corre Não corre É muito bom botar fogo na fogueira Além de correr, né? O quê? Botar lenha na fogueira e correr, né? Vem aqui segurar o fogo Vem aqui, sangue Alô, príncipe Alô, príncipe Vem aqui Alô, príncipe Amor, príncipe O quê? Amor, príncipe Amor, príncipe Aí, chega, dele Pois é O quê? Ivan César O que é? Deixa essa calé Vem em cima da mão Vem em cima da mão da colíquia Vem lá 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 Amém.